A CIDADE NO BRASIL 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 Assalto à mão armada Entraram no banco com fontes de fecho Querem dois ou três minutos, levaram o dinheiro todo Estilo operação militar Estes somelhos, para aí Estás a ver, um tem um revólver e o outro tem uma nove minutos Desculpa, Elabas, a casa ainda está fechada E se eu preciso, não chega a abrir Não podes continuar a voar Então Outro dia tive que ir a uma casa de sujecutir Espera Quem é esta aqui? Lenda Maria esteve lá a trabalhar Não podes fazer nada? Não a podes prender? Pois, Abel, ela também viu Se ela for dentro e abrir a boca Rafael Eu não vou perder a minha filha Eu não vou perder a Maria Pelo amor de achar que ninguém matiu Faça o que for preciso Você tem certeza que esse cara é da polícia? Eu não tenho a certeza se o gajo está aqui por nossa casa Ou por causa de outro gajo qualquer Eu acabei de sair de prisão, pá Achas que o quer voltar? Há teu caminho Isabel? A Brasileira esteve aqui o voo, Maria Vai atrás dela, por favor, vai Tchau, Abel! 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 Tchau, Abel!